Ouro alegre de pia, onde a palma reverdece, quem ela não tem amor, o meu amor, de certo não o merece. Senhora Santa Luzia, és a nossa perdoeira, tens uma casa velhinha, meu amor, será a nossa vida inteira. Anda, vem cantar um pouco, com o Lancharo Maria, és a nossa perdoeira, meu amor, Senhora Santa Luzia. Eu sou filho do cantar, neto de quem canta bem, o mestre que ensinou o meu amor, não ensina a mais ninguém. Senhora Santa Luzia, és a nossa perdoeira, tens uma casa velhinha, meu amor, será a nossa vida inteira. Senhora Santa Luzia, és a nossa perdoeira, meu amor, Senhora Santa Luzia. 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 Obrigado.